O Grimo é o DVD, é o primeiro da Black E o livro dos livros Have visited Me many times To talk about it They say to me I've got to leave it A part of Leave it It's a bad habit for a month But when I try To leave it My friends keep telling me Amém. Amém. Música Uma ação especial aí é o menino do Relógio Dourado. Música Jeremi, tudo ao vivo. Eu sou o Luke Dub, expressamente minha amiga Natália. Ela viaja. Música Música Grande amigo Raspainho, marcando presença também. Tamo junto. Casal super bom, né? Música 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 Música